Bom, a gente estava aqui na sessão cafezinho, pra você ver aqui como o tratamento é VIP. Você vai trazer o seu carro pra revisão aqui na GELA? É, não, você só vai trazer quando for uma revisão breve. Quando você quiser uma troca de óleo, uma lâmpada, alguma coisa pra uma viagem, você traz e vai ficar esperando aqui nessa sala VIP, que é maravilhosa. E tem... Põe VIP nisso, vai começar pelo showroom aqui, que tem até carro. Tem dois pontos, você vai colocar seu laptop, você tem alguma coisa pra fazer, tem vários recarregadores de várias marcas de celular. Ou seja, você vai ficar tranquilo no ar-condicionado, aguardando o seu carro. Agora, se você fala, não, não, mas é uma revisão que vai demorar dois dias. Aí você liga, 6198 mil. Eles vão pegar o carro. Pede pra Fuga ou Fabiano, que são os dois consultores técnicos, eles vão marcar o horário, vão pegar direitinho o carro, com guincho de plataforma, trazer sem custo nenhum pra você e trazer pra cá. Agora, a segunda parte. A segunda parte é que nós temos descontos diferenciados em outros lugares. De repente, você manda o seu áudio pra um lugar, vai ficar 2 mil na GELA, bonifica 1.600, 1.500, você não vai entender por quê. É porque a gente quer ganhar menos, mas quer ganhar mais clientes. A confiança, e você tá vendo as imagens. O porquê? Alta tecnologia, no momento de cuidar do seu carro da revisão, mesmo pra você que precisa de algum serviço, na parte de funilaria, um retoque, não é a olho essa tinta. Ela é analisada por computador pra atingir o tom certo. O computador, ele vai fazer o tanto certo de tinta, pra ficar da mesma cor. Se tu vai pintar um capô, ele vai fazer a parte correta pra pintar o capô. Então, não se engane, traz na Gemini, liga 6191, que nós vamos fazer. Parece que tem preço de filtros, velas, óleo, que não tem igual, é imbatível. Liga pra cá, traz seu áudio pra cá, que com certeza... Ele vai ser muito bem cuidado. Quem compra um áudio, quer ficar tranquilo em casa, na revisão. Ou então, se for a revisão rápida, aguarde aqui na sala VIP. Rosilhete Soares. Número 1040, aqui no Tatuatel, se não liga, 6198000. Ou acesse nosso site, que é www.germany.com.br. E eles vão cuidar do seu áudio do jeito que ele merece. Com certeza. É Germany.